Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Naomi, que no caso sou eu. Já estava morrendo de saudade de gravar vídeos aqui no canal, já faz sei lá quantos dias que eu estou sem gravar. Dei uma sumidinha porque eu estou com gripe. Pois é, vocês devem ter notado que minha voz está um pouco diferente. Tá mais grossa. Mas então tá. Hoje, nesse vídeo, vamos gravar comprando e dando adeus. Aos Morgans, da geração 1.5. Vamos lá dar uma olhada neles. Eu queria muito comprar dois. Bom, eu cheguei aqui, o Morgans não quis aparecer, ele não quer dar tchau. Ele sumiu aqui. What the fuck? Aí, voltou a aparecer. Bom, estamos aqui em Marland, no mercado de cavalos, onde é o descarte dos cavalos aqui no Star Stable. Triste. E esse carinha aqui, ele vai embora agora, no dia 21 de setembro. Agora, nessa quarta-feira. Então, eu decidi comprar ele. Eu, basicamente, não queria, no fundo do meu coração, comprar ele. Mas, eu vou comprar porque eu tenho medo de me arrepender muito, futuramente, de não ter comprado. Eu só vou comprar pra falar que... Ah, eu tenho o Morgans que saiu do jogo, entendeu? Mas, pela nostalgia mesmo, por ter um dele. Eu gosto bastante da pelagem desse, porque... Ah, ele lembra muito o Spirit, né? Lembra um pouco, assim, a pelagem e tudo. E ele tem um pequeno detalhezinho aqui em cima, que parece a sobrancelha do Spirit. Ah, olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Cara, não dá pra mostrar muito bem, mas aqui, assim, ó. Parece que tem uma sobrancelha. Lembra um pouco o Spirit. Claro, esse Spirit aí é muito bugado pra ser o Spirit em si, mas a pelagem é a mesma. E aqui tem outras pelagens dessa raça, Morgans, geração 1.5, que elas não são tão detalhadas quanto esse baiuzinho aqui, esse carinha. Eu gosto bastante desse aqui, um pouco, tá? Não tanto assim, porque ele é muito, muito feio, assim. Eu acho a cara dele é muito estranha, não sei, toda branca. Quer ver? Aqui ele fora. Certo? Aqui, desse lado. Temos esse aqui também, que é um que eu não penso de jeito nenhum em comprar, não me atrai nem um pouco, apesar que ele lembra do cavalo de fogo. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam dele, mas eu não quero ele. E temos esse aqui, que eu quase decidi ficar com ele. Eu gosto bastante dessa crina aqui nele, ó. Essa aqui, ó. Gosto bastante. Por ser um cavalo de uma pelagem comum e tal, E quase nunca vejo ninguém com ele, né? Não é nem por isso que eu não tô comprando ele, né? Nada disso. É porque, assim, tem outro cavalo dessa, uma pelagem muito parecida, né? Lazão, enfim. Vários estilos de lazão tem. Tem um outro aqui, que eu quero, sabe? Futuramente. Olha aqui. Aqui tem outros cavalos do mesmo modelo, que futuramente vão sair. Só que eu não vou comprar eles agora, porque eles estão muito caros, né? 500, 600 star coins, eu acho muita bobeira pagar isso. Olha aqui, esse aqui eu acho ele mais bonito do que aquele Morgan ali, a lazão. Eu acho muito mais bonito. Então, quando ele abaixar de preço, eu vou comprar esse aqui também. Gente, ele é a cor dessa cerca aqui. Ele quase fica desaparecido aqui no meio dessa cerca, meu Deus. Uma carrada de gente tá comprando esse aqui. Uma carrada. Por quê? Porque a pelagem dele é linda, né? E eu sei, é muito perfeitinho. Eu acho também que é a melhor pelagem que tem. Eu acho que ele é o mais bonitinho que tem. Eu vou comprar só um, porque eu não quero gastar mais de 500 star coins comprando dois. Eu acho besteira isso, porque tem outros cavalos ali do mesmo modelo que eu quero comprar também. Então, bora lá. Deixa eu tirar o equipamento desse aqui. Ok, tirei o equipamento desse meu outro cavalo. Vamos personalizar. Vai ser adulto... Vai ser idoso, vai. Vai ser idoso, porque ele é muito antigo no jogo. Ele é velhinho no jogo. Eu vou sortear o nome dele, porque eu não tenho o nome em mente. Vamos no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Vai ser esse? Tá bom, vai ser esse. Eu sortei até o 5, então vai ser. Vai ser uma égua. Ok, meu Deus do céu. Seja bem-vindo. Ai, esqueci o nome dele. Não sei o primeiro nome dele, esqueci. Mas seja bem-vindo. A minha estábulo. Bem-vindo. Ai, que fofinho. Vou começar a cavalgar nele já. Ah, velho. Que lindinho. Comprei. É isso aí. Vou botar o equipamento nele. Ah, fala sério. Ele é bonitinho. Sim, sim. Vou botar essa liga branca, que eu acho que combina super mais... Super... Nele, né? Eu gosto disso. Ele tá com um equipamento bem clássico, com cores clássicas, que eu gosto muito. E vamos ver a movimentação dele. Eu vou em um lugar mais vazio aqui, para eu poder mostrar para vocês como ele é. Gostei. Ah, morga. Ainda bem que eu te comprei, hein? E você tá muito baratinho, cara. Dos 160 Star Coins. Muito baratinho. Demais. Aqui o trote dele. Ah, ele é muito bonitinho para adestramento. Lindo. Bonitinho demais. Vocês sabem como esse cavalo era antes deles atualizarem esse cavalo? Tipo, dar novas gates a ele? Cara, eu encontrei um vídeo perdido aí lá no YouTube. Um vídeo bem antigo, de 5 anos atrás. Eu vou mostrar para vocês como é que ele era, se eu achar esse vídeo. Olha aí como esse cavalo era. Eu já sei o que eu vou fazer com ele. Ok, estamos aqui nos campos de Silverglade. Coisa mais linda. Ali os balões, ó. Estão ali os balões. Tem uma corridinha bem legal aqui de aniversário do Star Stable. Eu acho que eu nunca gravei ela no meu canal. Mas eu vou mostrar para vocês. Eita, eu já fiz ela. Ah, mas eu vou fazer a normal. Sério? Que pena. Eu acho que eu fiz ela de madrugada. Por isso que hoje não está valendo. Vou finalizar o vídeo por aqui. Um beijão para vocês. E até o próximo. Simão. 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 Simão.